E aí galera, beleza? Estamos aí para começar a dessecação aqui nessa área aqui, são 7 hectares e pouco, se não me engano, de lavoura, daí hoje a gente vai estar usando o Rondap, o original mais, com óleo para dessecar, tá? Aí o pulverizador, estou esperando ele dar uma misturada na calda ali, e é isso aí galera, a gente vai plantar, a gente vai plantar trigo nessa área aqui, semana que vem, e aí a gente vai descecar hoje, amanhã a gente vai começar o plantio na área lá perto da nossa casa. Como eu estava falando, a gente vai usar aqui só o Rondap original mais, e o óleo para dessecar. Ah não, está em uma embalagem diferente, mas enfim, é o óleo para descecar mesmo, é aquele mais concentrado. Em outros lugares a gente está usando um outro veneno junto, que tem residual, e aí tem que esperar para plantar. Você canta, não sei se para trigo teria algum período que não pode plantar, mas enfim, a gente vai igual, a gente vai esperar uma semana mais ou menos para plantar aqui. Beleza? Só para explicar para vocês. Já pessoal, estamos passando, e eu vou aproveitar para dizer por aqui que nós não passamos bem em cima da curva, tá? A gente passa sempre na costa, digamos, da curva, porque se a gente vai em cima, as barras elas ficam muito altas, né? A menos que você tenha aquele sistema da KS, né, que ele segue bem o terreno, né? Como a gente aqui é no... a barra vai de qualquer jeito, a gente passa aqui, porque daí pelo menos a barra de baixo, ela vai perto da terra, né? A de cima não tem o que fazer, ela vai meio alto mesmo, né? Mas pelo menos a de baixo tu consegue controlar. Ou você passa mais para baixo, né? E daí passa metade e metade, né? Mas aqui, nesse caso, eu passo aqui porque a nossa pulveradora não tem as barras muito compridas, então... É... é tendel, né? Então, passando aí... Aqui não tem muito capim, só tem soja mesmo, que a máquina deixou um pouco. Lá em cima que está pior, lá depois eu vou mostrar para vocês. A gente vai indo, ó. 100 litros, 110 litros mais ou menos por hectare que a gente está usando. Tá? Tá na regulagem automática. E vamos passar. Vocês podem ver, eu estou ligando com linha A nem B. Vou mostrar para vocês agora que quando chegar na ponta, ele vai se desligar por conta própria, né? Ó. Número 1 já desligou, 2 e assim por diante. Tá? Ele sempre vai fazer isso. Tá? É... de maneira autônoma, né? Liga e desliga, né? Quando se passa, não precisa fazer linha A nem B. É só ligar o pulverizador e trabalhar, tá? Por isso que é um sistema muito conveniante, digamos assim. É muito bom esse serviço. É muito bom esse serviço. Dá uma olhada ali, gurizada. Ó, pessoal. Esse é o capim, tá? O tal da brado ega, né? O bordo ega. Não sei como é que vocês conhecem na região de vocês. Esse capim aqui, molênio. Tá? A gente vai dar uma tonteada nele com rondape. E daí a gente vai plantar por cima dela. E daí, se precisar, a gente vai passar mais um veneno sobre o trigo depois. Pra controlar ela um pouco, tá? Porque esse aqui é um capim complicado de matar. Eu não... Tem um veneno que mata que a gente passa, que é a aurora. Só que a aurora teria que ter sido passado já, né? Ou passado agora. Mas a gente vai controlar desse jeito, por enquanto. Eu tô quase pronto. Eu preciso dar essa ida, uma volta. Quem sabe mais uma ida e fazer esse bico ali. Que eu deixei pra fazer por último com a máquina mais vazia de água, né? Pra não forçar tanto. Pra baixo eu já acabei. Passar a veneno é bem ligeirinha. Vai bem rápido. Já passei e deu 7.3 hectares. Eu achei que era 7, mas vai dar umas 8 hectares, mais ou menos. Aí, ó. Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Vamos, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu até mostrar para vocês. Olha pessoal. Olha que nem essas espigas aqui, feia. Essa daqui está um pouquinho melhor. Esse milho aqui foi plantado na umidade, ele nasceu com a umidade que tinha no solo, depois ele deu mais uma chuva para crescer só e depois quando ele já estava com o grão bem avançado deu mais uma chuva, que não ajudou muita coisa. Um pouquinho prancha, esse plano, esse terreno aí. Mais tudo aí. Olha, para cá a gente já colheu. A gente colheu todo esse pedaço aqui e não deu uma caçamba bem cheia. Se fosse safra normal, tinha dado pelo menos duas. Olha aí, galera. Top assim, sujeira nenhuma. Isso aqui não vai dar, gerar praticamente nada de desconto de impureza. Olha, está vendo? Bem limpo. Até porque, pessoal, a máquina não chega a encher a peneira de milho. Não tem muita competição entre grãos e sujeira, então a máquina consegue eliminar bem a sujeira do milho. Deixando só o grão. Mas bem top, olha. Qualidade aí. Quem pergunta como é que é a colheita da TC, olha. Bem top. Bem top.